William Klein é um americano que aos 20 anos teve a ideia de ir para Paris, estudou pintura, acabou assistente do Fellini, voltou para Nova York já com os 30 e poucos anos, no começo da década de 50, e fez o primeiro grande livro sobre uma cidade moderna, real, que foi Nova York. Esse livro marca o nascimento da fotografia moderna, um outro tipo de fotografar, um outro tipo de se relacionar com as pessoas na rua, a câmera fotográfica, que ela não é invasiva, ela é participante e ela deixa para trás todos os cânones estéticos maiores para privilegiar a interação, a ação, a ação crítica, a visão crítica das coisas. E assim foi o William Klein, transitou pelo cinema, esteve com o Fellini, fez seus filmes, e foi também um mestre da fotografia de moda da segunda metade do século XX. 1961, em Tokyo, no metro, às 8 horas da manhã, e fez sombra, eu uso de exposição lenta, em 8 de segundo a hora, as imagens mudanças, eu jogo com o hasard, lá, algo acontece, para mim, é uma foto, para outros, não. Legenda Adriana Zanotto